Você já jogou algum game do Sonic pelo menos uma vez na vida, não é verdade? Mas tem um jogo que você nunca jogou e provavelmente você nunca vai querer jogar. Hoje, vamos falar do Sonic.exe. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer, ou desconhecido. Mas também, existe outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido. A curiosidade. Essa história surgiu na internet por volta de 2012, e foi escrita por um garoto chamado Tom. Tom estava na sua casa jogando um jogo do Sonic. O nome desse jogo era Sonic Unleashed 3, um jogo pra Playstation 3. Ele estava tranquilo de boa jogando quando de repente o carteiro chama ele. Ele vai lá fora e pega a encomenda. Só que a encomenda que ele recebeu, era um papel daqueles marrom grande de envelope, tá ligado? Você já deve ter visto um. Então, ele levou pra dentro de casa e abriu. Aquela encomenda foi mandada por um amigo dele. O nome desse amigo se chamava Kyle. Kyle era muito amigo de Tom. Eles sempre ficavam jogando junto na internet, às vezes se encontravam. Mas fazia muito tempo que ele estava desaparecido. Mas era normal de Kyle, Kyle ele acabava dando uma sumida às vezes. Então, Tom não estava tão preocupado. Mas ele achou estranho. Se Kyle queria realmente entrar em contato com o Tom, por que ele não entrou no computador? Enviar uma carta? Tudo bem, ele ignorou aquilo, abriu a carta e notou que dentro do pacote havia um CD e uma cartinha escrita. Então, Tom resolveu ler o que estava escrito lá. E a carta dizia... Tom, eu não consigo mais aguentar. Eu preciso me livrar dessa coisa antes que seja tarde demais. Eu espero que você possa fazer isso por mim. Eu não consigo. Ele está correndo atrás de mim. E se você não destruir esse CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais pra mim. Por favor, Tom, destrua esse maldito disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais pra mim. Destrua o disco. Você destruirá, não é? Mas faça isso rápido. Ou ele vai pegar você. Não pense em jogar esse jogo. Pois isso é o que ele quer. Apenas destrua. Por favor. Kyle. A carta era bem perturbadora. E Tom ficou realmente surpreso ao ler aquilo. Só que depois de alguns segundos ele começou a pensar... Pô, o Kyle é uma daquelas pessoas que ama coisa de terror. Vive lendo creepypasta e essas coisas. Talvez ele esteja querendo pôr uma pegadinha em mim mandando essa coisa. Querendo me assustar. Ah, mas ele não vai conseguir. Então, Tom pega o CD e abre. Quando ele nota que está escrito em cima do CD. Sonic.exe Esse .exe, ele é denominado para criar arquivos executáveis. Todo arquivo que você der dois cliques assim que for .exe, ele vai abrir. Porque é um arquivo executável. Por isso o .exe, executável. Então, Tom pega esse CD. Coloca dentro do seu computador. E abre. Ao abrir lá, ele encontra o arquivo. Chamado Sonic.exe E curioso, ele vai e abre o arquivo. Então, se iniciou o jogo. Tom acabou ficando bem feliz. Porque o jogo que se iniciou era o primeiro Sonic lançado. Esse Sonic, ele foi lançado em 1991. Era um dos jogos favoritos de Tom. Inclusive, é o meu também. Aquele Sonic antigo era muito legal de se jogar. Então, sem hesitar, ele resolveu dar play. Mas antes que a animação da tela começasse. Depois do play. A tela deu um frame muito estranho. Nesse frame, a tela mudou completamente uma fração de segundos. O céu ficou completamente escuro. O mar que estava em volta do Sonic se tornou vermelho parecendo o Sonic. Mas o mais estranho foi o próprio Sonic. Ele estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam. Exempindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. E para piorar, esses olhos macabros olhavam diretamente para Tom. Depois da tela inicial, apareceu a tela de save file. Só que não era as telas de save file do Sonic 1. Sim, a tela de save file do Sonic 3. De outro jogo completamente diferente. Mas ela estava totalmente diferente do que era no Sonic 3. No Sonic 3 era uma tela totalmente animada. Com cenário de fundo, animais e essas coisas. Uma tela bem colorida. Já nesse jogo, a tela estava toda vermelha. Como se fosse uma estática de fundo. Lá, a gente havia três personagens jogáveis. Um era o Tails. O outro era o Knuckles. E o último, o Robotnik. Tá, peraí. Robotnik. Bom, pra quem não sabe, o Robotnik é o vilão do jogo Sonic. Ele é tipo quem você tem que enfrentar pra vencer o jogo. Então você tá jogando um jogo do Sonic. E o jogo te oferece o vilão pra você jogar com ele? Qual o sentido disso? Mas peraí. A gente tem Tails. Knuckles. Robotnik. E o nome do jogo é Sonic. Tá. Mas cadê o Sonic como personagem jogável? Então, não tinha o Sonic. A gente tinha o vilão Robotnik. Mas não tínhamos o Sonic. Tudo bem? Fazer o quê? Só que havia algo a mais nessa tela também. Os personagens eram jogáveis. Só que você só podia jogar com um. O único desbloqueado era o Tails. Já o Knuckles e o Robotnik, eles estavam com cadeadinhos. No caso, pra você liberar eles, você tinha que fazer alguma coisa no jogo pra liberar, jogar com eles. No momento, eles não estavam. Então, Tom não tinha muita escolha. Começou com o Tails. Quando ele dá play pra jogar com o Tails, ouvisse uma risada totalmente estranha e bizarra. E muito macabra. Aquela risada não tinha no jogo. O jogo começou com uma frase sinistra e uma música tocando ao contrário. Era uma música tranquila, mas bem desconfortável de se ouvir. Simplesmente por já estar ao contrário. A fase, ela não tinha nada demais. Apenas um chão reto e várias árvores pelo caminho. Normalmente, no cenário de Sonic, a gente tem algumas plataformas, inimigos, um monte de coisa. Só que essa era simplesmente uma fase reta. Você só corria pra frente, pra frente, pra frente e não achava nada. Depois de mais ou menos cinco minutos correndo, Tom encontrou algo bizarro que ele nunca queria ter encontrado. No cenário, começou a aparecer coisas que pareciam ser animais mortos. Alguns pareciam esmagados, outros enforcados em árvores com seus próprios órgãos. Outros tinham seus quatro membros decepados. Era algo muito caótico e desconfortável. Depois de um tempo, os animais pararam de aparecer e a música parou de tocar. Continuando andando, quando chegou no final do caminho, algo estranho acontece. O Sonic aparece. Ele está de olhos fechados. Uma interferência começou. Tails começou a andar na direção do Sonic sozinho. Sem tom, está me movendo o controle. A tela fica totalmente preta. A mensagem diz. Olá, você quer brincar comigo? Tá. O Sonic, que era o principal do jogo, agora parece que ele se tornou seu inimigo e está chamando você pra brincar? Isso já está ficando muito estranho. Mas enfim, se vocês querem saber o que vai acontecer na próxima parte, deixe o seu like aí e aguarde pra parte 2. Nos vemos lá.